Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é sobre mais um kit que a gente está trazendo aqui no canal para vocês, que é essa blusa de veludo aqui, que está super tendência outono e inverno. Este kit é composto pelo tecido, o molde, a linha, a agulha, vai o galão, que vocês vão utilizar também para estar colocando, que ela tem dois jeitos de usar essa blusa, tá? Uma cartinha para você e um brinde aí, que é um conjuntinho de agulha, tá certo? Neste vídeo aqui eu explico tudo e mostro certinho o que vai em cada kit. A blusa tem dois jeitos de usar, este modelinho mais social, tá vendo? Que a gente coloca o galão para dentro e o jeito mais esporte que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então você tem duas opções de usar essa blusa, dá para todo mundo usar. E mesmo quem não consegue costurar nada com este kit e com a videoaula que vai amanhã para o canal, você vai conseguir fazer essa blusa perfeitamente. Então está aqui, olha, agora a gente está usando ela mais esporte, então é uma blusa que dá para todos os gostos, tá vendo? Se você já é mais estilo social, você coloca o galãozinho para dentro, olha. Mais esporte para usar com tênis e calça jeans, você coloca o galão para fora e ela fica super despojada. Então é uma blusa super bacana, dá para todo mundo usar e super simples de fazer, que é o mais bacana, né pessoal? O passo a passo vai amanhã para o canal, então é só você ficar aí e continuar assistindo esse vídeo para saber como fazer para adquirir este kit. A gente tem poucas unidades dele e o preço dele está super bacana pela quantidade de tecido que vai para vocês, tá bom? Então se você quiser saber mais, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um kit aqui do Alfinetadas da Moda. Para quem não sabe sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda vende alguns kits para iniciante, tá? No kit vai todo o material que você vai precisar e logo em seguida vai para o canal o vídeo com o passo a passo. Então, juntando o kit que vai todo o material, inclusive o molde em tamanho real, tá? Mais a videoaula, qualquer um vai conseguir fazer as peças aqui dos kits do Alfinetadas da Moda. A gente procura trazer peças simples que todo mundo vai conseguir costurar, tá bom? Já lançamos alguns kits aqui no canal, fez muito sucesso e vocês me pediram alguns kits específicos, tá? Vai ser lançado aqui no canal também os kits que tiverem mais pedidos. Então, se você tiver sugestões de kit, pode me deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, nos kits vão ser três kits, tá? Por que três kits? Tamanhos P, M e G, ok? Qual é a novidade deste kit aqui? Nos primeiros kits você comprava, né? E você comprava lá, vamos supor, o tamanho P. Aí o molde que ia, ia apenas no seu tamanho, no tamanho P. Comprava o M e o M. Agora a gente mudou e a gente tá fazendo um novo trabalho aqui. Agora a gente mudou esse processo e quando você compra o kit, no seu kit vai, neste kit vai o tecido, a linha, a agulha, vai este galão aqui para acabamento, que é opcional se você quiser colocar ou não, tá? E o molde. Só que o molde vai nos tamanhos P, M e G. Por que que a gente tá fazendo isso? Recebi muitos pedidos de pessoas que trabalham para fora e aí gostariam de ter todos os moldes. E não vai encarecer mais, não vai, o preço vai ficar o mesmo, tá bom? Então agora quando você compra o kit, vem os tamanhos do molde P, M e G, em tamanho real. Aí você vai escolher qual o seu tamanho e você vai fazer aí na sua casa. Vamos supor que você queira fazer aí uma peça para você e uma para sua mãe sejam tamanhos diferentes, já vai o molde, você já vai ter aí então os três tamanhos. E isso é bem bacana, tá? Mesmo se você não trabalha para fora vendendo roupas, é legal você ter vários moldes, você deixa guardadinho aí. Um dia, se você precisar, você já tem aí os moldes que você precisa aí nos outros tamanhos, tá? Então este é o diferencial, ok? Bom, outra coisa, nós... Para você comprar este kit, você vai comprar pelo Mercado Livre ou você pode fazer depósito em conta. Pelo Mercado Livre, a vantagem é que você consegue usar cartão de crédito, tá? Mas se você não tiver conta pelo Mercado Livre, você pode fazer um depósito aí na minha conta que eu mando para você e chega super rapidinho aí na sua casa, tá? Então agora eu vou mostrar aqui de pertinho para vocês o tecido. Meninas, está super em alta veludo, hein? Este veludo é um veludo molhado e eu vou falar então os kits, o tamanho PMG, o quanto de tecido vai em cada um e os valores, tá bom? Vou deixar o link para comprar o tecido aqui embaixo no box de informação. Então é só você clicar que direciona você direto para comprar. Se por acaso você clicar e não estiver mais disponível, entre em contato por e-mail comigo que a gente vê aí se eu tiver alguma coisa aqui em estoque ainda, eu libero para você, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, também pode me enviar por e-mail, tá? Bom, então agora eu vou mostrar tudo o que vai no kit para vocês. Então, como eu disse, neste kit vai... Então, como eu disse, neste kit vai o veludo molhado azul. Olha que lindo, tá vendo? Olha, aqui no vídeo vocês conseguem ver bem. Ele é um azul, ele fica, tá vendo? Olha, conforme a luz você muda a posição dele, ele muda a cor, mas ele é azul. Ele tem elastano, tá? Ele estica. Ele, então, é um veludo molhado. Junto com o veludo molhado, no kit vai... Um carretel grande de linha na cor já do seu tecido. Vai, uma agulha já no tamanho certo e agulha cabeça dourada, que é para a gente costurar tecidos com elastano na máquina reta. E eu vou costurar tudinho com vocês na máquina reta, tá? Vai também este galão aqui, olha. Ele também estica um pouco, que é para fazer a parte do acabamento. Mas essa parte aqui é opcional, se você quiser colocar, você coloca. Se não, você guarda e coloca em outra peça. Mas vai no kit também o galão, tá? Vai um metro de galão. E vai o molde da sua blusa, como eu falei para vocês, no tamanho PMG, tá? É o molde da blusa, frente e costas. E o molde da manga, que é uma blusa manga longa, que está usando muito no veludo molhado, tá? Então, vai isso em todos os kits. O que vai mudar de kit para kit é a quantidade de tecido, tá? Então, eu vou falar aqui, eu vou falar os valores. No primeiro kit, que é o kit tamanho P, vai um metro e meio de tecido. Vai a linha, a agulha, o galão, o molde e uma cartinha, tá? E ele tá saindo por setenta e dois e quarenta. O kit no tamanho M, vai um metro e oitenta de tecido. A linha, a agulha, o galão, o molde e a cartinha. Tá saindo por setenta e oito e oitenta. E o kit G, que vai dois metros de tecido, mais a linha, a agulha, o galão, o molde e uma cartinha. Tá saindo por oitenta e três e vinte, tá? Então, quando você for comprar, você vê aí qual que é o tamanho de tecido só que você precisa, porque o molde vai em todos os tamanhos. Vai PMG para todo mundo, tá? Então, a única coisa que vai diferenciar aí o preço, na verdade, né? É porque o primeiro kit, que é o tamanho P, vai um metro e meio, o M vai um metro e oitenta e o G vai dois metros de tecido. Vai sobrar tecido aí, então dá até pra você guardar e fazer alguma outra peça menor. Se você tiver filha pequena, dá pra fazer tal mãe, tal filha, tá? Então, vai essa quantidade de tecido e veludo é o kit, né? É a estação aí, nova. Outro e Inverno vai vir com tudo, veludo molhado. E eu escolhi esse azul, que eu achei ele maravilhoso, meninas. E dá pra você usar tanto como uma peça mais despojada, como uma peça mais, né, social, veludo. Então, aí fica a seu critério. O que deixa ele mais despojado é o galão. Então, se você já gosta de uma coisa mais despojada, você coloca o galão. Se você não quer uma coisa mais despojada, você continua só no veludo mesmo, que fica uma peça mais séria, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Ou me envia um e-mail também. Eu vou deixar o e-mail aqui embaixo, mas o e-mail é alfinetadasdamoda.com Então, pode me enviar um e-mail que eu respondo super rápido. Lembrando que temos poucas peças também deste kit. Como eu sempre falo pra vocês quando a gente lança os kits, muita gente reclama que acaba logo, né? Mas é porque eu trago poucas peças e mais variedades, tá? O meu forte aqui no canal não é venda de tecido, e sim os kits, tá? Porque o kit é uma coisa mais fácil pra vocês, pra quem não sabe costurar. Como já vem tudo junto com a videoaula, então, todo mundo vai conseguir. Então, por isso que eu trago poucas quantidades de cada kit, tá bom? Mas, se por acaso você clicar em comprar e já tiver acabado, manda um e-mail pra mim, que se eu tiver em estoque, eu libero lá pra vocês no Mercado Livre, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem desse kit. Me deixem aqui embaixo sugestões de kit que vocês queiram que eu traga aqui no canal. E eu espero vocês, então, no próximo vídeo, que já vai ser a confecção do kit, ok? E aí?